Tupi, Tupi, Ornó, Tupi, Tupi, Ornó, Tupi. Essa questão abriu a cabeça da minha geração. Oswaldo de Andrade abriu a cabeça exatamente para o Tupi, para o outro. Ele diz que a declaração universal dos direitos humanos surgiu quando os portugueses viram pela primeira vez os índios brasileiros, que moravam no Brasil, não são brasileiros, enfim, nus. Porque exatamente numa sociedade toda vestida, segundo as hierarquias, e ver pela primeira vez um corpo nu, dá uma ideia de que, quer queira ou não, é uma imagem fatal, somos todos iguais. E mais que iguais, porque os indígenas, para os indígenas, todos somos humanos. Todos. Os animais, as árvores, as plantas, a água, e tudo por isso tem alma. E é tudo sacralizado. Então, você descobriu o índio, você descobriu o índio, inclusive em si mesmo, primitivo em si mesmo, é você descobrir o outro, e é você descobrir uma outra perspectiva, milhares de outras perspectivas, e descobrir que realmente você está cercado de outros e que você tem que comer todos e ser comido por todos. Eu aprendi isso com o Antônio de Andrade, aprendi isso com a antropofagia e aprendi isso nessa revolução cultural, que desde então, que o Brasil antecipou, no certo sentido, em 67, que começou em 68. Nós estamos numa nova era, não estamos numa era de mudança, nós estamos numa outra era já. E essa outra era foi quem elegeu Obama, quem elegeu Lula, porque as pessoas querem mudanças, muita, a maioria das pessoas que estão exatamente, que não são reconhecidas como o outro, que estão exatamente na bandidagem, nas penitenciárias, estão na mendicância, que estão na roça pesada, que estão no movimento do sem terra, que estão exatamente na vida dos artistas, tudo isso que os marxistas chamavam de lupesinato, esse outro está se manifestando agora. Graças aos Deus, é maravilhoso você poder contracenar com todas elas, com todos. Você não deve só lutar pelos direitos humanos, você deve adorar esses direitos humanos, querer para si esses direitos humanos e para todos. Eu acho que a revolução mais importante que teve no Brasil nos anos 60 foi o desbundi, não foi a luta armada. O pessoal da luta armada foi maravilhoso, se entregou inteiramente ao seu corpo, mas pegando em armas com a cabeça, exatamente com uma cabeça ainda patriarcal, ao passo que os que desbundaram, se entregaram também, deram o seu corpo. A gente não vai se submeter ao imperialismozinho, que tem esses papéis medíocres, de empregado, de patrão, de celebridade, de essas coisas todas, de bons, de maus, de honestos, de desonestos. É tudo gente. Quando eu fui torturado por mais ou menos uns 12 homens que fizeram uma coisa, me encheram de porrada, me penduraram no pau garara, me deram choque no pau. É uma coisa que dói demais, mas mais do que a dor que dói na coluna, que até hoje eu tenho a coluna estropeada, mas a coisa que dói mais que isso, mas não tem ressentimento, a coisa que mais dói é bem aquilo, aquelas pessoas que não ouvem, não veem, não enxergam, não veem. Elas se entregam porque mandaram elas fazerem aquilo. E também os mandantes cegos também, que não percebem, como diz o nosso Rosa, não enxergam o próprio nariz. Quem é você que não sabe o que diz, que não sabe nem onde tem o nariz? Aquelas pessoas que ficam totalmente desumanizadas, não animalizadas, desumanizadas, sem alma nenhuma, e que batem, 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 arrancam os dentes, tudo. E, de repente, depois do choque, eu fiquei num estado totalmente de carne viva, como diz o Arpoia, num estado tetânico, com os nervos expostos, com todo o meu corpo elétrico vibrando. Aí esteve um cara da tortura que veio até mim e olhou para os meus olhos, e eu vi que ele virou urgente, ele viu o que ele tinha feito, e eu olhei para ele, em termos dos olhos dele, eu vi que ele era urgente também. E ele me ajudou a levantar. E aí eu passei a sentir um amor enorme pelo corpo humano. Fui levar de volta a minha cela, que era toda fechada e com a luz acesa o tempo todo, e onde eu ficava dizendo meus textos de espécies que eu sabia de cópia, que eram vulguês, galileu, rei da vela e tal. Eu vi as chicotadas do meu vizinho do lado, e aquilo tudo me doía muito, muito, muito. Era como se fosse em mim mesmo. Mas eu não cultivei o ressentimento, eu ganhei, eu ganhei. O que me torturou me fez tatuagem para que eu amasse o Lula. Disse isso muito bem de uma União de Direitos Humanos. Quem experimentou a tortura não quer saber nunca mais dela. Então vai lutar para outra coisa. Por isso que o desbundi foi mais importante. Porque o desbundi descobriu você, seu corpo, a alma. Foi você, literalmente, ó, você estava... Desbundar. Sabe, cair no chão e nascer de novo. E começar a perceber os movimentos, o cheiro, o cheiro dos outros. Começou essa revolução que é a revolução que existe no mundo dessa era e que está vindo. Então é muito importante que se realize aqui esse ato público republicano, mas do lado da república que se abre para Canudos, que se abre para a diversidade, que se abre para o mundo, para essa árvore que nasce aqui, e já o pano guarda, vai para o lado de lá, né, para esse mundo, e que seja como um banquete, que é uma peça realmente, que ela inverte tantos valores, que seja em um determinado ponto, que o público se entrega, o público se entrega totalmente, porque isso é que está no inconsciente de todos. Está no inconsciente exatamente a vida como ela é, com a sua insegurança, com a sua estabilidade, com o seu desejo, com o seu tesão permanente, pulsando, 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 com a sua alma vibrando, 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 sem nenhum código moral, sem nenhum juízo. E aqui o teatro é legal, essa telemoinha. Aqui nesse teatro, que é exatamente o terreiro do anarquista coroado. É o terreiro de Hélio Gabalo. É o lugar onde você pode tudo, onde todas as liberdades são possíveis, onde você pode atuar até, você pode atuar, Macbeth, eu sei que escreveu, você pode fazer o papel de um assassino, você pode ser assassino, sem matar, sem precisar matar, mas matando o que tem que ser morto, que são as coraças. Porque todos, militares, burocratas, todas as pessoas, eu, a cada dia, todos nós precisamos passar sempre por mortes iniciáticas. Matar coisas dentro de nós, para renascer, deixar crescer, as coisas que brotam na lei da gravidade, que soltam por baixo dos nossos corpos, e entram bem pelo sexo, e dão ao corpo todo, ao coração, aos pulmões, ao corpo, aos olhos, novamente a vida, sabe? tirar essas paredes que sufocam, essas paredes que sufocam, abrir o peito, abrir a vida mesmo, a vida total. Esse dia, 7 de abril, é um dia estranho. Viva 7 de abril!